Havia um menino que queria se encontrar com Deus. Ele sabia que tinha um longo caminho pela frente. Então, encheu sua mochila com pastéis e guaraná e começou sua caminhada. Após percorrer umas três quadras, encontrou um velhinho sentado em um banco da praça olhando os pássaros. O menino sentou-se ao seu lado e se preparava para comer um pastel. Quando olhou o velhinho, perguntou se estava com fome e ofereceu-lhe um pastel. O velhinho, muito agradecido, aceitou e sorriu ao menino. Seu sorriso era tão incrível que o menino quis ver de novo e ofereceu-lhe seu guaraná. Mais uma vez, o velhinho sorriu ao menino. O garoto ficou muito feliz e ficaram sentados ali, sorrindo, comendo pastel e tomando guaraná. Quando começou a escurecer, o menino resolveu voltar para casa. Mas antes de sair, deu um grande abraço no velhinho e o senhor retribuiu com o maior sorriso que o menino já havia recebido. Quando o garoto entrou em casa muito feliz, sua mãe perguntou, O que você fez hoje que te deixou tão feliz? Ele respondeu, Passei a tarde com Deus e sabe, Ele tem o mais lindo sorriso que eu já vi. Entendeu, filho? Esta linda parábola moderna nos faz entender que a face de Deus está em todas as pessoas e coisas que são vistas com os olhos do amor e do coração.